Mas eu odiava metal, cara. Odiava metal. O New Wave for Breach Heavy Metal, que era nos 80, assim, Iron Maiden, Crocos, Saxon. Essas coisas passaram batido na minha vida. Nunca escutei essas porcaria. Na época, eu escutava GBH de Charge, Exploiter, isso que era, pra mim, era interessante, tá ligado? E tinha essa rusga, tanto da parte dos Redbanger, quanto da parte dos Punk. E tinha briga, né? Careca bate no metaleiro, o metaleiro bate nos Punk. Punk bate. Aquela briga eterna, cara. Em 84, 85, começou a ter o crossover, né? Que era essa... O pessoal das bandas de metal começou a usar camiseta de Punk. O pessoal das bandas de Punk começou a usar camiseta de metal. Mas isso lá fora. Isso lá fora. E a primeira banda a fazer isso aqui foi a gente, cara. Pois é. Como? Por quê? Porque nós era conectado com o bagulho. Tava bem ligado, né? Era o selo com o sabonete ali. É, então... Mas, assim, por que você achava interessante a cena de metal aqui? Porque era legal, cara. Era legal, meu. Primeiro que não tinha mais mulher. Segundo que não tinha briga. Não ia lá pra brigar. Era show, cara. Era muito mais interessante, cara. Você tá ali no meio do metal com o público fiel, aquela coisa dos Punk de gangue, sabe? Aquela coisa de treta, só treta, facada, tiro. Levava a sério, né? Era mais interessante, era mais gostoso. E as bandas que a gente gostava também começou, tipo, o Discharge. Discharge, né? Discharge. Discharge. Uma banda inglesa que tem até hoje, que são meus amigos e tal, cara. Isso era a primeira banda que o David lança um disco totalmente metal, cara. Isso era um tapa na cara da gente que gostava pra caralho, né? E começamos a ver, né? Que na Inglaterra nem era crossover, era metal punk, né? Na Inglaterra. E esse crossover se tornou nos Estados Unidos. Aquelas bandas de hardcore como o DRI, né? Aquele DRI, né? Começou a fazer essa mescla e influenciou a gente a fazer também, cara. Massa. E uma coisa incrível que ajudou a explicar a cena brasileira é a relação de vocês com Sepultura, né? Que inclusive tá no Rock in Rio. Você lembra a primeira vez que você encontrou com a banda? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi Sepultura que eu chamava Bosta. O disco deles que é o Bestial Devastation, cara, é muito tosco. Você pegar os dois e escutar e fala, cara, esses meninos, né? Pucam, 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 mó ruim. E aí, achava uma porcaria. E eu lembro que uma vez eu fui pra BH em 86 tava tocando o Venom. Foi o primeiro show do Venom. A Venom Exciter. E em BH, quem tava abrindo o Venom Exciter era o Sepultura, né? E eu tava em BH, peguei o Folha de Minas. Qual show tem hoje? Hã? Qual show tem hoje, né? É, qual show que tem hoje? Eu sabia que tinha isso, mas eu peguei o Folha de Minas, uma matéria do Sepultura, do Max, falando que a melhor banda do Brasil é a Raça de Porão. Olha. Aí eu falei, bom, já que ele acha a minha banda, a melhor banda do Brasil, ele vai me dar um backstage, pra me assistir o show de grátis hoje, cara. Aí eu fui na Cogumelo Records, lá de BH, pedi o telefone, liguei pra casa do Paulo, que eles estavam ensaindo, eu fui lá, cara. Os caras eram tudo garotinhos. O Igor devia ter 14 anos, 15 anos, o Max 16. Na casa deles lá, como é que era? É, tudo rasgado, moleque. Achei sensacional, cara. Você respetou quando viu. Cara, era uma cena muito underground, quase punk, só que de death metal, né? Isso em 86. Imagina, cara. Não tinha nem Mobbid Angel ainda, não tinha nem aquela mão, aquele death, tá ligado? Todo mundo nas demos, que os caras escutavam, cara. Muito trusão, assim, muito underground, cara. E é uma relação muito incrível, importante pro rock brasileiro, isso que vocês mantiveram, assim. E eu vi o Igor falando que não foi só o Sepultura que influenciou vocês, aí pra mais, pro lado do crossover metal, mas você também influenciou eles mostrando coisas de crossover, assim. Como que você... Ficou uma irmandade ali um bom tempo, né? Eu vi eles fazerem o disco Benefit of the Remains, o Arise, cara, eu participei da composição do Arise. A gente ensaiava no mesmo estúdio, no Quórum, aqui nas Perdizes, e eles estavam ensaiando, dava palpite, sabe? Foi bem legal, era bem intenso essa época, bem legal mesmo, cara. Época pré-sucesso, né? É, o início de um negócio muito gigante, assim. É, o pré-sucesso deles, cara. O Sepultura chegou a virar quase metálica, né? Sim. Só não virou porque o Max saiu da banda, cara. Mas o cara tem um aninho pra virar milionários do metal, assim, cara. E como eram os rolês do começo? Você morou um tempo com eles? Tem essa história? É, quando eles não estavam no Brasil, eu ficava na casa deles, lá, dormia no quarto do Max, cara. Ficava lá porque não tinha brigado com meu pai, né? Não tinha casa. É casa de um amigo, então. É casa de um amigo. Mas é na casa já em São Paulo, em Bernardo. É, ali na Santa Cecília, perto do Retro. Ah, que legal. E a gente fala, partindo dessa época, a gente fala hoje de a Anitta desbravando o sucesso brasileiro lá fora, mas eles desbravaram demais a partir dali, indo pra Europa, indo muito pra Europa, assim, que condição que vocês tinham e como que vocês conseguiram partir pra lá? Ó, a primeira banda a fazer turnê gringa, assim, do punk, foi o Cogra. Eles foram em 85 e ficaram meses fazendo turnê, cara. E a gente foi, a primeira banda do rolê a gravar. A gente foi gravar em Berlim, em 89. Quando o Sepultura gravou o Bill of the Remains, eles gravaram no Rio e a gente gravou em Berlim, com um puta produtor gringo de banda de metal, assim, cara, né? E, assim, quem desbravou mesmo, assim, quebrou, saiu da bolha, foi o Sepultura, né? Mas antes, teve um momento ali que vocês estavam saindo um pouco antes deles, né? Cara, então, é, mas a gente não conseguiu ir porque, primeiro, porque nós somos punk loucos da periferia que não falavam inglês. Já sujou aí, cara. Já tem uma barreira, né? Já tem uma barreira, Cassis, né? Poderia ser tido muito diferente o caso do Rados, cara. Mas, é, tipo, a Anitta, tal, legal, né? Mas o primeiro foi o Sepultura. A Sepultura até ganhou o prêmio antes que ela, esse prêmio aí, qual? duas vezes antes da Anitta, cara. Esse prêmio que ela ganhou agora. Uhum, vem aí. que ela ganhou. E aí,